Bem-vindos, nerdinhos de tudo, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de esportes, trazendo pra vocês um pouquinho de mecânica do Lost Ark Online. Uma amiga, Shell, aqui do canal Jogue como Ogro na live, me perguntou se eu faria um vídeo sobre polimento dos seus equipamentos, né? Sobre o Gear Honing, que é o jeito de você aumentar o seu item level depois que você chega nos 50. A partir do momento que você chega nos 50, a progressão não é mais de nível, tá? Apesar de você poder continuar pegando o nível de combate, chegar até level 60, a progressão é toda em torno do item level. Então você vai pegar, você vai chegar em Invern, você vai fazer a Chaos Dungeon, você vai pegar o seu set azulzinho level 302, tá bom? Que é o início da progressão. Aí você vem no anãozinho, que aqui é o Neymar, lá em Verne tem outro nome, mas que é o anãozinho com Gear Honing. E no mapa aqui ele tem um símbolozinho de um martelinho, esse cara aqui, Gear Honing. Aí o que que rola? Você tem vários materiais que você precisa usar. No Tier 1, inclusive, eu acho que não tem esse Caudar Fusion, você só precisa da pedra, né? Destruction Stone e da Lipstone, que no caso do Tier 1, são verdinhos, tá? São verdinhos. A cor muda, mas é o mesmo material, beleza? Só pra vocês saberem. Então essa é uma peça que tá zerada. Você clica Upgrade e aí você vai gastar os Shards, tá? No nível 1 é verdinho, chama Harmony Shard. No nível 2 é azulzinho, chama Life Shard, tá bom? Eu vou fazer aqui, que eu já coloquei uns Shards na minha arma. Esses Shards dão experiência, vamos dizer assim, pro seu equipamento. Vou colocar no máximo, tá? Você precisa desse 100% pra dar um polimento. Eu tô no nível 13 do meu equipamento, da minha arma. E a partir do nível 6, o polimento, ele não é garantido, tá bom? Aqui tem, inclusive, a progressão aqui de bônus, de status, etc, que vem com a arma. E no Tier 2 você começa a pagar Gold, mas o Gold é uma coisa que você farma com relativa facilidade. E não é garantido. Até o nível 6, até o level 6 da sua arma, é 100% de chance. Você não tem chance de falhar, você não gasta material, jamais. Entendeu? É bem de boa, tá? Além do nível 6, você começa a cair de 10% em 10% a cada dois, ou... Acho que é dois polimentos, enfim. Eu tô aqui no 13 pro 14 e a minha chance de sucesso é 50%, tá? Se falhar, eu vou ter que polir de novo, eu gasto material de novo, porém, eu ganho um aumento na chance aqui. De forma que, tipo, mesmo se a minha porcentagem for 50%, com no máximo dois, três polimentos, a gente passa de nível de forma que, estatisticamente, não é tão absurdo assim, né? Se você for ver a questão de estatística, é como se você fosse jogar uma moeda, né? Cara ou coroa, e pra falhar três vezes é como se tivesse caído cara três vezes. Então é uma chance pequena, até porque a sua chance de ganhar não vai ser só 50%, vai ser 50%, na segunda vez 57%, na terceira vez 64%, tá? Então não se preocupem com isso aqui. Na média, todos os jogadores vão chegar no final do seu polimento com mais ou menos o mesmo gasto de material. Aqui também você pode usar um livro de metalurgia no Tier 2, ou de tailoring, né? De alfaiateria no Tier 1. E você pode usar essa pedra aqui, Moons Breath, que você pega fazendo quest, tá? O Moons Breath eu guardo pro nível do 14 pro 15, tá? Poderia gastar um pouquinho aqui? Poderia gastar um pouquinho aqui, mas eu acho que é... Do 14 pro 15 é mais crítico, porque a minha chance de polir vai pro 40%, se eu não me engano. Então eu gosto de colocar um pouquinho a mais. Ou então eu posso fazer isso aqui, ó. Eu gasto, sei lá, 6, 7 aqui pra colocar uns 60%. E no próximo nível de arma, porque o material de arma é um pouquinho mais raro, né? Eu ponho o restante dos 13, né? Moons Breath. Então vamos lá, vamos tentar polir nossa arma aqui. 60% de chance, a gente checa o resultado. Pode dar bom, pode dar ruim como deu, tá? Então agora eu tenho 50% mais 5, né? E eu posso tentar polir de novo, porque eu tenho material, né? Agora eu tenho 55% e eu não gastei os meus Moon Breaths, tá vendo? Então eu posso colocar aqui de novo 7, só gasta se a gente acertar. 65% de chance, parece um bom investimento, né? Tá ali de novo, deu certo. Level 14. Então provavelmente amanhã eu vou conseguir colocar ela no 15. Vou farmar esses 1.500 shards aqui. Precisa de cristal pra caramba. Cristal você pega fazendo quest diária, ilha, conteúdo diário como o Chaos Dungeon e também os Guardian Raids. Você pega comprando na loja, você pega farmando em alt, enfim. Se bem que o Leaf Stone, o Leaf Stone, eu não sei se dá pra passar. Eu acho que dá pra passar de um personagem pra outro, sim. Então tem jeito de farmar. E dale, tá bom? Gear Honey, mais uma vez. Vou pegar aqui minha luva, tem o cristal. A gente dá upgrade, gasta os life shards. Eu tenho 15.000, gasta até o máximo. Gastei aqui 7.500 e você paga mais 1.500 pra dar um p-date. Tem 50% de chance, posso gastar alguns Moons Breaths que o senhor quiser, eu não quero gastar. 50% dale, pode dar bom, pode dar ruim, como deu. A próxima tentativa vai ser de 55%. E aí você continua farmando e você vai upando sua guia devagarinho, tá? Dá trabalho? Dá trabalho. Gasta muito material? Gasta muito material. No tier 2 gasta mais material, no tier 3 vai gastar mais material ainda. Então prepare-se, tá? Tier 1 é um pouco mais tranquilo justamente porque você pode pegar material em ilha, você pega material facilmente em navio de pirata, você pega material na torre com excesso até, né? Tier 1 o material é bem abundante, tier 2 um pouco menos, tier 3 é bem escasso, que é o cap, assim, do conteúdo, então a progressão é bem lentinha, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que tenha ficado bem claro. Deixe aí nos comentários se você tem alguma dúvida. O sistema é bem simples, você acumula o material, vai lá e taca na sua guia. Vai ter hora que vai falhar e não tem o que fazer, tá? Então só tem que lidar com isso, não fique frustrado, não fique puto. Falha mesmo, mas é uma questão de estatística. Na média, a galera gasta o mesmo, você não tá falhando muito mais ou menos do que ninguém, tá bom? Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. lives todos os dias em twitch.tv barra joga e como um ogro, um beijo do ogro, nosso conteúdo é diferente. e se inscreva no canal.